Luma Distribuição, Turner Internacional. Tom e Jerry. Inconveniência de uma trégua. Versão brasileira Cinecatro. Luma Distribuição, Turner Cinecatro. Ok, então vamos fazer as pazes. Vamos ser amigos. Amigos. Vamos fazer as pazes. Vamos ser amigos. Vamos ser amigos. Ah, que tal? Ah, assim que eu gosto. Tratado de paz. O cão, o gato e o rato concordam viver juntos em paz. Com esta trégua não brigaremos. E aquele que não a respeitar estará perdido. Assinado Tom, Jerry e o seu criado. Vamos comemorar, amigos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.